Marcos Boaz e Aíses Valverde estão vivendo praticamente uma lua de mel antecipada. É isso mesmo que você ouviu, os pombinhos estão completamente apaixonados. Mas apesar de tudo isso, Boaz ainda tenta organizar a vida, depois do divórcio conturbado com Vanessa Camargo. Antes de te contar os detalhes da suposta aparição dos dois, em clima de romance em Los Angeles, dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada. E ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? Os pombinhos seguem curtindo Los Angeles, nos Estados Unidos, mas ainda sem aparecerem uma foto juntos. O casal ainda segue bastante discreto quanto a aparecer juntos. Os dois continuam apenas compartilhando sua rotina em uma rede social. E por incrível que pareça, as fotos dos dois são dos mesmos lugares. Boaz e Aíses só mudam o ângulo das fotos. Mas teve uma foto que chamou atenção, viu? Marcos Boaz teria tirado foto da Aíses Valverde, na beira da piscina com bequine, com olhar de apaixonada. Vale lembrar que Marcos Boaz é apaixonado por fotografia. E pra quem tá achando que os dois estão demorando para assumir o romance. Essa data está mais próxima do que a gente imaginava, viu? Os dois vão aparecer juntos em um evento da ONU, na Somália. Convidado eles foram, né? E aí, o que você achou das fotos que Boaz tem tirado da Aíses Valverde nos Estados Unidos? Ela está com um olhar de apaixonada mesmo? Ou foi só eu que reparei? Digita aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha.